Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Jogadores que estão dispostos para esse jogo está o Guilherme Arana. O Atlético conseguiu um efeito suspensivo e o jogador está liberado, vai encarar o Furacão neste final de semana. Quem também estará à beira do gramado é o Felipão, ele que poderia ser julgado pela expulsão, pelos problemas que teve no jogo contra o Grêmio e também contra o América no pleno do STJD, mas o caso do Felipão foi retirado de pauta, então também liberado, vai comandar o Atlético à beira do gramado. Para esse jogo, jogadores que estão fora, o Maurício Lemos e também o volante Rodrigo Batalha, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Iorra e o Zarate, que iniciaram o processo de transição, não foram relacionados, permaneceram em Belo Horizonte, seguem trabalhando e podem ficar à disposição para os próximos jogos neste, eles estão fora. O Atlético provável para este duelo contra o Atlético Paranaense, Everson no gol, Mariano na direita, a zaga com Bruno Fux e Jemerson, Guilherme Arana na ala esquerda, meio campo com Otávio, com Edenilson e Pedrinho e na frente Pavon, Paulinho e Hulk, este o provável Atlético para encarar a equipe do Furacão. O Atlético que mira o G4 do Campeonato Brasileiro, hoje está no meio da tabela, o nono colocado com 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Com as informações do Atlético, direto de Belo Horizonte, repórter Tiago Malta, até mais. Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.